Segundo ponto da motivação é você se associar. A associação com outras pessoas também é uma motivação. Por exemplo, você pode tocar na orquestra da sua igreja, você pode tocar numa banda, você pode tocar num quarteto de cordas, você pode tocar com os amigos. Quando você se associa a outras pessoas para estarem tocando, isso também é motivação. Aqui na minha escola, no meu curso presencial, nós temos no sábado uma oficina onde eu junto os alunos para eles estarem tocando juntos. E é maravilhosa a experiência. As pessoas se entrosam, cada um vê a dificuldade um do outro, cada um ajuda o outro. A sonoridade de você tocar junto com outros instrumentos é maravilhosa. Então a associação é também um grande objeto de motivação para você estar estudando o seu violino. Associe-se a outras pessoas para você estar tocando. Você vai ver que isso vai ser uma grande motivação para você. Que isso vai ser uma grande motivação. Obrigado.